Amistoso reúne esportistas de Jaguariune Pedreira no Ginásio Zulão, com os primeiros lances na cancha de bocha. Primeiro quadrinho e um tizinho. Eduardo e Edson vencem a bocha por 2 a 0. Em quadra, o vôlei adaptado masculino apresenta seu bom desempenho para uma torcida bastante unida. Simultaneamente, os jogadores de mesa vão se destacando. Os jogadores de mesa não se destacam. O que é que é que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. A gente vai ver que é o Brasil. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?